Bem-vindo ao Magazine de Karate. Neste episódio destacamos o Campeonato Nacional de Séniores, prova da Federação Nacional de Karate, Portugal. Assista a Catá de Patrícia Esparteiro contra Rita Morgado. Final Catá Séniores Femenino do 24º Campeonato Nacional de Séniores, de Vermelho, Patrícia Esparteiro e de Azul, Rita Morgado. Patrícia Esparteiro vem do Centro de Karate, Gojo Rio, no Porto, e vai apresentar a Catá Chantalhara Cachucu. E vai apresentar a Catá Chkaar Cachucu. Amém. Amém. Amém.